Nesta quarta, dois atores com uma diferença, a cor da pele. Você vai se surpreender com os flagrantes que comprovam a rotina de discriminação num país que prega a igualdade. E ainda, depoimentos contundentes de personalidades. Eu acho que o racismo social é uma imbecilidade. Nós somos todos iguais, cara. Conexão repórter com Roberto Cabrini. Nesta quarta, após amor e revolução, no SBT. Nesta quarta, após amor e revolução, no SBT.